O jogo funciona da seguinte forma, o time vai ser dividido em dois âncoras e um repórter. A gente vai pegar uma notícia qualquer com a plateia e a gente vai informar essa notícia pelo telejornal e chamar o link com o repórter que estará lá, em loco. Só que tudo isso seguindo o alfabeto, certo? Vamos ver quem serão os âncoras. Eu e o Daniel somos os âncoras. O Anderson vai pegar um tempo. Vou pegar uma notícia aqui. Opa, seu nome? Rod. Rod, me fala uma notícia principal desse jornal. Um macaco ataca uma cidade do interior. Um macaco ataca a cidade do interior. Vamos lá. Hoje aconteceu uma coisa inacreditável lá no interior, não é? Inacreditável mesmo. Parece que um grande macaco assolou uma grande cidade e causou uma grande destruição. Já mandamos, inclusive, o nosso repórter para essas situações. Carlos, você está aí, Carlos? É verdade o que está acontecendo? Levaram todos os macacos embora. Porque esse macaco era o mais perigoso. Ninguém aqui acreditou direito no que... Merda, eu errei. Nunca foi visto nenhum tipo de macaco nessa região? Você tem certeza que não tem nenhum macaco com você aí? Ontem eu vi, ontem eu vi, mas parece que hoje não tem nenhum. E espero que não tenha aqui. Estou muito apavorado. Peraí, o que é isso atrás de você, então? Rápido! Ele está me comendo! Ele está me comendo! Sensual, sensual, sensual esse macaco, hein? Tudo que o nosso repórter queria era um macaco sensual. Um dia, eu falei, Papai Noel, Papai Noel, quero um macaco. Virgem Maria? E ele te deu o macaco? Xiu, xiu, quietinho, xiu, xiu. Yutarzã, mi, simba. Zofilia não é mais crime. Agora na sua TV. Zofilia pra família toda. Bora, bora ter o macaquinho em casa. Agora é fácil, você vai saber como daqui a pouco. Chimpanzés e macacos pararam de assolar uma cidade do interior. Depois que eu encontrei o meu chimpanzé, eu nunca mais tive problemas com reportagens estranhas. Eu vou ficando por aqui, porque eu também quero pra mim um chimpanzé. Não sei você. Ficamos por aqui. Vou atrás do meu macaco. Gente, ele veio mais rápido do que eu imaginava. Hoje eu peguei um substituto, velho.